Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou iniciar mais um vídeo por aqui. Hoje é domingo, dia 17 de março. O aniversário. Hã? O aniversário, dia 17. O aniversário foi mês passado? Eu tô aqui na casa da minha cunhada, fala oi. 27, meu irmão. Oi. Gente, olha isso aqui. Olha o tamanho dessa barriga. Já tá de nove, 36 semanas, nove meses. Ó, pra você ver como é que tá alta. Vira pra você ver. Ó, tá alta. Tava parecendo a barriga da Luna, não baixou o jeito nenhum. É, vou cortar o cabelo da Luna. Vocês vão falar, nossa, Angelica, você já não cortou? Já cortei, mas a Luna não gostou de ficar com aquele corte. E ela quer bem curtinho. Né, Lu? Lulu, tá ansiosa? Vai cortar do jeitinho que você quer agora? Aquele, aquela vez que eu cortei, eu cortei bem pouquinho, foi um tanto assim. Porque eu falei assim, ah, vou cortar mais. E a mulher falou assim, ah, agora não tem como, porque eu já sequei. Mas a Luna falou que não tinha nem mexido no cabelo dela e ela queria que cortasse. Porque é muito trabalhoso ficar amarrando, penteando e tudo mais, embarazando, muito fácil. E é isso, se você caga o de paraquedas, comenta se inscrever aqui embaixo e deixar aquele like, é super importante. Fala, Pati, o que você quer falar? Fala, vamos? Vamos? Passou da hora, vamos? Pra onde? Bora, pão. É, pra lá dentro, Aria. Por que onde eu não trago? Vou cortar o cabelinho dela, né, moça? Aqui agora. Uhum. Bem retinho atrás? Não é, não é, não sei. Deixa eu te mostrar a foto. É que é reto? Não sei. Vai. Deixa eu te mostrar a foto, você quer? Vai. Vai. É reto? Na foto, eu sei que a frente é mais... Dá uma desfiada na frente. Será que é atrásinho ou é desfiada? Não. A trás eu acho que é reto, não precisa mostrar a foto. Vou mostrar, mas não tem a atrás, eu vou caçar aqui. Mas, pega uma foto do jeito que, mais ou menos parece o jeito que ela quer, e você mostra. Tá. E eu vou passar na frente. Não foi mal, não? Você fica bem retinho, tá? É um gato americano, vá. É um gato americano, vá. É um gato americano, vá. E fica com uma bejeira assim, com uma bejeira, não é? É uma coisa aqui. E por, dá, ela tá com? Isso é peculiaridade. É uma coisa que você botar, vá. Real art. Isso é bem retinho. Isso é teu. Hum, não posso olhar, mas não sei se eu tenho outro aqui. Isso é um gato, gente. Não, olha, tem que ver. o óculos não dá mesmo eu vou cortar o cabelo também fica assim retinha é melhor até você o tamanho é assim aqui e parece que você levou um muro no zóio aéreo o sonho Ai, mas aí não, eu tô comendo. Para de novo. Não, Mayra. Sabe pra isso? Ficar caçando peito agora? Ficar caçando peito agora de que eu falo para a ti. Não, não, não. É levado na cidade? Certo? Certo, uma célula terrorista que importava o gretaista para vender a minha roupa. Então, como você dá a fazer? Deve chiudar tudo. Certo, uma garota. Essa é a ver aqui na frente. E depois a gente está aqui. Muito bem, é a célula da cidade. Fá! 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 Eu acho que a tia limpa, tá? Não tanto! Deixa a tia! Fica bem certinho que a tia vai cortar do outro lado, fica bem enamadinho, tá? Ahamw Gente, olha o tanto de cabelo Coloca ali dentro, Lu Aqui, ó Coloca o cabelinho embora da Luna Gente, olha como ficou Mostra aqui, Lu Amor? Agora você gostou, né? É do jeito que você tá querendo? Curtinho? Sim Vira aí, mostra o movimento do cabelo Roda aí, faz assim, ó Gente, não satisfeita com o corte apenas O que a gente fez, Lulu? Nada de arte A gente foi na casa da... Não, fala Tá, você fala, então Vem mais perto Ergue o cabelo em cima pra ele É isso Vocês lembram daquele rosa, meio com a coxá A gente tava, então A gente tentou tirar Com... É, um lilás ficou Você gostou, filha? Sim Olha aqui Você tá mais feliz com esse cabelo? Ou com aquele lá que a gente cortou no salão? Com esse Ficou mais leve, né? Ficou bem mais leve, né? Deixa eu mostrar de partinho pra eles Deixa eu... Para, deixa eu... Ó, gente Como é que ficou? Ainda ficou um pouquinho de água Meio coisada Mas já deu uma boa melhorada Eu quero chegar num tom mais escuro Que eu achei que combinou mais Cansei do rosa Mas enfim, tá saindo aos poucos E ficou lindo o cabelo dela Manda beijo, Lu Ali é onde a princesa faz arte Meus amores Eu vim aqui só pra dar um tchau mesmo pra vocês Esse foi o resultado final A gente cortou E também passamos um tonalizante Da cor rosa com azul Que deu essa cor lilás, clarinho É... Mas se gostou ou regostou Deixa o like aí Se inscreva aqui embaixo Um beijo bem grandão no coração de vocês E... É isso Agora minha tchutchuca tem o cabelo mais curto E mais fácil de cuidar Ainda mais nesse calor E quando chegar bem o frio Ela vai dar o cabelo um pouquinho maior Vai estar tampando a orelha Tchau Vem aqui, dá tchau Tchau Vem aqui Tchau Manda um beijão bem grandão Fala um beijo no coração de vocês Deus abençoe Um beijo no coração de vocês Fica com Deus Fica com Deus